E o programa estilo está sempre trazendo novidades pra vocês, dá só uma olhada nessa boca mais linda aqui, ó. Quer um beijo pra vocês? Não, sabe o que é isso aqui? Júnior, fala pra nós o que é isso aqui, Júnior. Opa, Dari, isso aí é um telefone, um telefone bem fashion aí, muito bacana, hein, formato de boca, hein. Olha, muito interessante, dá só uma olhada, realmente, e funciona, né, Júnior, esse telefone funciona, né? Ah, funciona, com certeza, né, funciona bem, viu, e ajuda a decorar, né, sua casa, seu quarto, sua sala, seu ambiente aí. São vários modelos, olha só, olha que cor linda, gente, olha só, uma decoração, você tem em casa, as mulheres, né, colocaram no quarto dela, em cima do bidê, dá só uma olhada, que linda, gente, olha, realmente muito legal, muito criativo, viu, Júnior. Mas também, eu vi essa outra aqui, ó, essa caveira aqui, o que é, Júnior, também, isso aqui, fala pra nós. É, essa caveira também, ela é um telefone também, telefone é diferente também, né, ó, caveira bacana, quando tá... E funciona. Quando tocar o telefone, ela vai acender os olhos dela ali, fica verde, fica bem bacana. E as caveiras estão em alta, né, então tá aí uma dica aí pra ter um telefone diferente. Olha só que legal, então pra você decoração de casa, e eu vi também isso aqui, olha só que legal, vídeo de perfumes com os passarinhos, gente, olha só. Pra você colocar o seu perfume, o seu aromatizante, muito, é um mais lindo do que o outro, olha, são peças da nossa pega bem devagar, porque é até delicado, tudo de vidro, lindas mesmo, que você encontra aqui na de tudo, gente, olha. É uma peça mais bonita que a outra, as garrafinhas de decoração, né, Júnior? Coisas diferentes mesmo, essa vez, né? São coisas diferentes aí, umas garrafinhas também estão bem altas, né, então você pode tá pondo, quer colocar alguns tipos de licor, ou pôr perfume também, ou aromatizantes, né, então, é usar a criatividade. E sempre trazendo novidades de tudo, olha, toda semana a gente vem aqui, gente, pode falar pra vocês, toda a semana, toda semana tem, olha, desluminária pra mostrar pra vocês, e aqui os soldadinhos que chegaram, que é o Salmante, né? Londres tá sempre na moda, né? Sempre na moda, soldadinhos, os antigos soldadinhos de madeira, você pode ver que são de madeiras, né? Porta moeda, né? Porta moeda, tem o porta moeda, tem o porta recados, bem interessante, muito bonito, e num preço muito bom, viu, padrinho? Sempre lembrando que o nosso preço é ótimo, viu, tem que vir conferir. Muito legal mesmo, e olha essa caneca, gente, vou até pegar aqui, vamos ver, olha, pegar bem delicado, olha que lindo, gente, o soldadinho, olha só que legal. São canecas diferentes, você faz coleção de caneca, olha essa aqui então, gente, a gente consegue mostrar aqui, olha, olha que interessante o guarda aqui, olha, olha, gente. Muito legal mesmo, são peças exclusivas que você só encontra aqui na Ditudo, isso é bom a gente sempre lembrar, né, porque a Ditudo tem peças exclusivas, então você não vai achar essas peças em qualquer lugar, né, Júlio? Eu acho que é interessante isso, você garimpa bastante pelo Brasil, até fora do país, né? Com certeza, temos que garimpar bastante para estar trazendo novidades, coisas diferentes, né, para agradar os clientes, não. Olha só, de tudo está aí o telefone, depois se você quiser ligar, fazer uma encomenda, é só 3039-44-14, você liga, vem aqui no piso do L1 do Casa Vajor do Teleshop, mas aqui embaixo, Júlio, eu estava vendo aqui, olha, a gente consegue mostrar para você, você que tem aquele cantinho zen, aquele seu cantinho na sua casa, olha, dá só uma olhada nessas fontes, gente, olha só que linda, realmente maravilhosa, né? Maravilhosa, essas fontes de água aí, é uma maravilha, é calmante, sabe, Padre? Você pode estar colocando também aromatizante nela, que as essências, o óleo também vai estar sempre exalando um cheirinho gostoso na sua casa, no seu escritório. Olha, uma mais linda, olha os detalhes do bambu, gente, se tem um jardinzinho, um jardim de inverno, alguma coisa dentro de casa, olha que lindo, uma bola girando, e olha, muito legal, olha, interessante, olha, é interessante mesmo, e essa aqui, então, eu fiquei apaixonado, essa aqui é mármore mesmo? É mármore mesmo, é toda de pedra mesmo, olha, você pode ver que é uma peça, ela é pesada, não é uma peça leve não, viu, Padre? E ajuda a decorar, né, então você colocar uma peça aí vai mudar totalmente o ambiente seu. Olha que legal, tem os passarinhos, tem tudo aqui na Ditudo para você, que é claro, encontra inúmeras novidades, mas você sabe que a Ditudo tem tudo para você, e o nosso programa está mostrando cada semana novidades para você aqui da Ditudo.